O que vamos fazer hoje? Comprar minha cafeteira Já pode ser um já Eu sou mais bonito que eu vou ficar louco ainda Claro Isso aí jovens, vamos comprar cafeteira E vamos comprar um mil micro-ondas Depois de muito tempo passando a pulo As explicações são vagas Só eu sei como eu queria falar do meu amor Abertamente sim, ir até o fim Só eu conheço a dor de não acreditar Como no espelho, te olhando mesmo O meu próprio medo, minha indecisão Pois é, senhores, chegamos aqui no shopping E vamos procurar agora, sabe o que, manos? Vamos procurar uma cafeteira Com micro-ondas E... E o que mais que a gente é só, né? Eu queria assistir o chamado Tá falando que tá uma bosta Tá uma bosta? Sério? Sim Que merda, hein? Bom, galera, vou mostrar pra vocês o carro que eu... Assim, eu tô negociando já uma pagerinha TR4, mas Tem um carro que é o meu sonho de consumo atualmente É esse aqui Não dessa cor, não vermelho Vermelho eu não acho maneiro não Eu gosto do... Preto Batman Eu gosto do preto Batman Foscão Aquele eu acho muito louco Senhores Eu te amo, Carrefour Carrefour, paga nóis O que você acha? Uma boa ideia Caralho, galera Finalmente Agora nós temos... A ideia foi minha É, a ideia foi dela Nós temos agora Nossa querida cafeteira Olha só E nós temos também Nosso querido Fiel companheiro Micro-ondas Querido micro-ondas Olha aqui Aqui está ele Ai, que beleza Coloca aqui, amor No fundo Coloca aqui Tem espaço pra ela aqui É, mas é teimoso Olha os... Os TNT aqui, ó Pra gravar O vídeo aqui Tá repleto de propagandas gratuitas Paga nóis aí, TNT Na moral Patrocina nóis aí Porra TNTzão como? Passou? O TNT fala Porra, vou patrocinar você, mano Vou te dar sempre aí Sei lá Vários engradados de TNT Ia ser muito pica Galera, é o seguinte A gente vai... Nossa, o que eu estou fazendo? Você não ligou o carro Eu não liguei o carro Não fiz nada Nossa, estou viajando Seguinte, a gente vai passar ali no japonês pra comer Chegar em casa Vou mostrar pra vocês o fim do meu pesadelo E é nóis Uuuuh Você, mozão Eu não preciso mais beber Essa é a sua presença Me deu um... Satisfeito agora? Olha lá Você sempre me vê falando de shimeji e tal Isso aqui, pra quem não conhece, é o shimeji Isso aqui é cogumelo Pode não ter uma aparência, né Tipo, caralho Mas isso aqui é gostoso pra caralho E é nisso aqui que eu sou viciado Que eu sempre falo, mano Sou viciado em shimeji E também Um temaki de cani Esse restaurante aqui é próximo aqui de casa Inclusive, super recomendo E eu gosto de vir aqui porque a gente come pra caralho A vontade Ainda vai chegar uns... Uns outros... Uns outros... Sushi aí Uns bagulhos doidos Eu gosto disso aqui também, ó Lula Lulinha É bagulho doido É a parte do vídeo que vocês ficam com fome aí Mas... É? Bagulho doido Especialmente eu vou dedicar ao cavaco Aquele careca safado que fica me mandando coisas no WhatsApp Olha só Eu já comi aquele shimeji que eu falei pra vocês Eu já pedi outro Porque... Porque o bagulho é gostoso Vem pedir outro salmão grelhado Olha aí Mano, bom de comida porque não engorda também, né? Não é tipo aquele bagulho de que não engorda Tipo, sempre engorda Mas é bem... Não é como vocês comem um hamburgão E nem uma dada fria É, porque aqui também, tipo... O pessoal fala... Ah, mas se você comer só o sushi... Beleza, né? Tipo, aqui esses enfeitados, esses hot rolls, por exemplo, vai fritura Isso daqui é emparrado, né? É lula, é lula e... Você sempre... Você sempre pede isso aí, nunca come Eu comi umas vezes e eu... Eu não pedi isso O que eu vou comer? Você pede por mim Não, não Só que hoje eu sou teu professor Essa menina É só porque não me preocupou É formada da Alicina Só que hoje eu sou teu professor Diz que é feitada Mas só relaxa Quando acende Ó, seguinte Vamos passar ali agora No pet shop Pra comprar... Um brinquedo pro James Um brinquedo pro James Porque ele já comeu tudo dele Já... Ele tinha patetinha Ele tinha bolinha Ele tinha o ossinho de borracha Ele tinha o tigrinho Ele já comeu, devastou tudo Só as bolinhas aqui, né? Sobrou as bolinhas Então eu vou comprar um... Mais algum bichinho pra ele Porque foi aniversarinho dele De cachorrinho E a gente vai comprar pra ele O brinquedo ali O que será que ele... Ó, isso aqui a gente não levou ainda não Tem que ser pelúcia Ele gosta de pelúcia Isso aqui é pelúcia Então, tem que ser assim, pelúcia Ele não gosta muito de borracha Olha esse... Ah, não dá esse que é pita pra ele não Pelo amor de Deus Senão a gente não vai viver mais em paz Olha o frango Para com isso Tem que ser um ursinho também, ó O ursinho ele gosta De ursinhos Isso aqui, talvez Não, isso aí não É muito duro Ele não vai ligar pra isso Ele gosta de sapo Ó, uma pelúcia Vamos levar sapo? Vamos Molinha ele já tem Uma pizzinha Tem isso aqui também O que é isso aí? É duro? É Ah, não Esse que é pita Pelo amor de Deus Não dá pra dar pra ele não Ah, então James, olha aqui seu novo parceiro, mano Eita, 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 eita Eita, eita, eita Eita, eita, eita Eita Já quer morder, né Já quer... Eita, eu caí aí Me dá logo isso aqui, caralho Bom, galera Aqui está, então Eu tô sem tapete A gente tirou o tapete pra lavar Vai ter unboxing de micro-ondas? Não Quando tiver montado Eu mostro pra vocês Porque eu tô com preguiça Vai ter unboxing de cafeteira? Não também Quando tiver pronto eu mostro Porque, né Temos aqui Uma exímia cafeteira Um belíssimo Exemplar Humanoide Né Da natureza rica Da pedra do Gonçalo Amazônica Do Trinidade Tobago Olha só Que cafeteira magnífica Onde eu vou poder Improduzir café O dia inteiro E poder beber café A hora que eu quiser E essa daqui é automática Minha gente É muita tecnologia E aqui do lado Temos ele Um belíssimo exemplar De micro-ondas Ele está no meu pé Com um monte de coisas Mas aqui temos, então Um digníssimo Micro-ondas Muito bonito E onde eu vou poder Esquentar a minha comida Bom, galera É o seguinte agora Deixa eu terminar Esse vídeo aqui Porque eu preciso Trabalhar, meu amor Eu preciso Trabalhar E fui Bem, porque eu sou Tchau 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 Tchau